Nesse vídeo a gente vai falar de seis erros de equalização que muitos produtores cometem, eu já cometi muito, e muitas vezes esses erros acabam destruindo a sua mix. Mas antes de falar dos erros, já deixa um comentário aí, se inscreve no canal e fala o que você achou desse vídeo. Toda vez que você deixa um comentário aqui no canal, o YouTube acaba entregando o vídeo para mais gente, a gente ajuda mais pessoas, entrega o conteúdo para mais produtores e o canal também cresce. O primeiro erro que muita gente comete é cortar frequências no Mixbus em vez dos canais individuais. O que eu quero dizer com isso? Existe uma abordagem na mixagem, que é a abordagem top-down. O que significa top-down mixing? É quando você direciona vários canais para um grupo ou um bus. No Ableton, se você seleciona vários canais e aperta Ctrl-G, você está criando um grupo desse canal. E aí você pode fazer manipulações direto no grupo em vez dos canais individuais. Então, por exemplo, eu posso pegar a minha bateria completa e eu direciono para um bus, se eu estiver trabalhando, sei lá, no Logic ou no Ableton, eu simplesmente aperto Ctrl-G e aí eu faço um grupo de toda a minha bateria. Neste grupo, eu posso colocar um compressor, posso colocar um equalizador, posso colocar um reverb. E quando eu coloco um equalizador neste grupo, o que é normal, muita gente faz isso, não é errado colocar equalizador no grupo. O que é errado é eu ficar procurando frequência para corrigir no grupo. Então, qual que é o certo? É corrigir nos canais individuais. Ah, eu estou sentindo que está com um pouco de madness aqui. Em vez de limpar no grupo e cortar de todo mundo, eu vou cortar nos canais individuais, o que faz mais sentido, né? E além disso, toda vez que eu aplico um equalizador no grupo, você tem que ter em mente que o equalizador é uma ferramenta que naturalmente vai causar phase shifting. O que é isso? É alteração na polaridade. Então, a fase da onda, que uma hora está para baixo, assim, depois que você equaliza, pode ser que ela fique para cima. Isso, muitas vezes, nem é perceptível, mas é uma alteração que está ocorrendo na onda. Agora, quando você equaliza o grupo, você está causando phase shifting no grupo inteiro, possivelmente. Um outro efeito que o equalizador causa é um certo delay, um certo atraso, que a gente também conhece como latência. Então, não é errado equalizar em grupo, mas um pouco de parcimônia aí. Eu gosto, basicamente, a minha visão de grupos, para equalizar em grupos, eu gosto de equalizadores mais vintage, mais para colorir, para dar uma ajustada no balanço tonal do grupo e não para corrigir frequências. Para corrigir frequências, eu gosto de fazer nos canais individuais. O segundo erro, esse é muito comum, muita gente comete, é muito difícil não cometer esse erro, que é equalizar em solo. Como se equalizar em solo? Quando você sola o canal e equaliza o elemento sozinho, ouvindo ele sozinho. E isso é difícil, porque faz muito sentido, aparentemente, equalizar um elemento quando ele está solado. Afinal, você quer limpar o bicho, você deixa ele limpo lá sozinho, tocando sozinho, e aí você vai fazer todas as manipulações que você quer naquele elemento. Mas a verdade é que um elemento não foi feito para tocar bonito sozinho. Ele tem que tocar bonito junto com todo mundo. E muitas vezes, para ele tocar bonito junto com todo mundo, quer dizer que ele vai ser feio sozinho. Então, equalizar em solo é uma grande armadilha. É uma cilada, bicho. Toda vez que você começa a equalizar os elementos em solo, a sua mix tende a ficar muito menos natural e muito menos coerente. Então, procure sempre equalizar quando os outros elementos estiverem tocando junto. Ao menos, os elementos do mesmo grupo. Terceiro erro, vejo muita gente cometendo, e eu também já cometi, já entrei muito em paranoia com isso, que é o sweep excessivo. O que é sweep? Sweep é a técnica da varredura. Você faz um boost com o Q estreito, e aí você vai fazer uma varredura. O que é? Você vai passar por todo o espectro aquele boost. E a gente faz isso para encontrar frequências ruins, ressonâncias. Só que, uma vez que você dá um boost e começa a passar pelo espectro procurando frequências ruins, você vai encontrar muita coisa. Porque, afinal, você está dando um boost ali de 12 decibéis, até 20 decibéis, dependendo do que. Você está dando um boost ridiculamente alto. E é claro que as frequências, muitas vezes, vão até mesmo sofrer distorção. Então, embora seja meio comum essa prática da varredura, de dar um sweep, toma um pouco de cuidado com isso. Tenha parcimônia também, porque senão você começa a encontrar coisa demais, e cortar demais, o seu elemento acaba virando uma peneira. Existem engenheiros de mixagem que gostam dessa abordagem, e existem engenheiros que abominam essa abordagem. Fala que ela é muito pouco natural, e que isso não existe. Fica fazendo esses boosts, esse sweep o tempo todo, procurando frequência ruim, que você vai encontrar. E, além disso, tem um erro extra aqui, que eu vejo que muita gente comete, e que eu já cometi durante muito tempo, que é o seguinte. Você tem que ficar ligado no output do seu equalizador, porque quando você faz um boost, muitas vezes, o volume, a amplitude, está passando do 0 dB. E aí, naturalmente, quando passa do 0 dB, ocorre distorção digital. E quando ocorre distorção, você fala, nossa, aqui tem uma frequência ruim, deixa eu cortar. Mas não é que a frequência estava ruim. Simplesmente você aumentou tanto o volume daquela frequência, que ela distorceu, porque passou do 0 dB. Então, toma cuidado com isso, porque eu já fiz muito disso. E o quarto erro que a galera comete bastante, é fazer muito boost, ou seja, evidenciar as frequências ao invés de cortar. Então, sempre, eu sempre lia isso, mas não fazia muito sentido. Cut ao invés de boost. O que acontece é o seguinte. Quando você evidencia demais as frequências, você evidencia um elemento aqui, 200 Hz. Aí você vai no outro elemento e evidencia lá em 270 Hz. Aí no outro você dá uma evidenciada. Então, isso acaba se somando e embola bastante a mix. Agora, quando você valoriza o cortar ao invés de evidenciar, mesmo quando você quer, às vezes você quer evidenciar os raios de um elemento, os agudos, em vez de evidenciar os raios, se você reduz um pouco o restante das frequências e aumenta o volume, você já está evidenciando os raios. Então, essa abordagem de cortar ao invés de evidenciar, acaba deixando a sua mix muito mais natural, com muito mais espaço. O erro número 5 é não se atentar ao Gain Stage e ao Headroom. Imagine que você tem lá um Snare e ele está batendo no menos 15 dB. E aí, quando você coloca um equalizador, você dá uns boosts lá e ele vai para menos 13 dB. Então, nesse momento, você colocou um equalizador, isso vale para todos os plugins. Você tem que ficar ligado se o volume de entrada é o mesmo que o volume de saída. Porque senão, a sua análise fica enviesada. Você acha que melhorou o som, isso vale muito para o compressor também. Você acha que o som melhorou muito, mas na verdade só aumentou o volume. Então, quando você faz qualquer manipulação em um sinal de áudio, você precisa cuidar para que o ganho seja o mesmo na entrada e na saída. Então, eu estou com o meu elemento lá, está com menos 15 dB. Eu coloquei um compressor, ele precisa continuar com menos 15 dB. Preciso alterar isso no output do meu plugin. O mesmo com equalizador. Agora, no FabFilter ProQ3, não sei se no 2 e no 1 também tem essa função, tem um botãozinho que é o A, que ele é um automatic gain. Acho que, não sei exatamente o nome do botão, mas a função é essa. É um ganho automático, um ajuste automático de volume. Extremamente interessante essa função no ProQ3. E você pode definir como um preset, né? Toda vez que você abre o plugin, ele já abre com essa funçãozinha do automatic gain. Isso é extremamente interessante. E uma outra coisa também é se ligar no Headroom, que é a distância entre o pico do seu sinal e o 0 dB. Então, muitas vezes, a gente não está ligado no Headroom, a gente vai dando boost no sinal e pode ser que ele esteja batendo ali no 0 dB, ultrapassando, não ultrapassa, né? Ele distorce. E aí, a gente causa distorção no áudio. Não está nem percebendo, a gente não está nem se ligando, mas está causando distorção no nosso áudio, porque a gente não está ligado no Headroom. E o erro número 6, que é muito difícil também evitar esse erro que todo mundo comete, até pessoas experientes cometem, é equalizar somente com o olho. A gente tem que entender uma coisa. A função, uma das funções da equalização, é fazer com que o elemento seja definido, perceptível, que ele tenha o seu espaço ali, que ele tenha a sua definição. E isso não é só uma questão visual. Isso é uma questão muito mais auditiva. É uma experiência muito mais sonora do que visual. Claro que a gente tem um recurso, a gente tem os gráficos hoje em dia que eles estão aí para ajudar. Mas o principal sentido na equalização é o ouvido. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu o conteúdo, deixa um comentário aqui. Eu vou te fazer um convite agora. Se você realmente quer dominar a equalização, dentro do PME Club, a gente tem um curso chamado A Arte da Equalização. Fora as outras masterclasses sobre equalização que a gente tem lá dentro da plataforma. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você conhecer o PME Club, que é basicamente o Netflix da produção musical. É uma plataforma com mais de 25 ou 30 cursos completos sobre produção de música eletrônica. e você só paga uma pequena assinatura por mês. Beleza? Tamo junto então e até o próximo vídeo.